Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que vocês deixem o like aqui embaixo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos, que vai ajudar a bagarar aí, mano. A gente tá com uma meta de 20 mil inscritos. A gente tá chegando aos 13, então dá aquela moral, mano, não custa nada. E tem muito vídeo, mano. É vídeo de react, é vídeo de... de... de que mesmo? De meme. É vídeo de quanto ganha, enfim, tem vídeo de dicas, tem vídeo de tudo, mano, unboxing. Tem vídeo de bagarar aí, beleza? Eu aposto que vocês não vão se arrepender. E me sigam no Instagram também, mano. Lá eu fico interagindo com vocês direto também. Arroba Rafa Nunes, tá aparecendo aqui. Não custa nada, mano. Vamos lá, família. Vamos chegar aos 10k também lá, beleza? Enfim, sem mais enrolação, a gente tá aqui pra fazer do Lex Clash, né? Rap do Luke Voltia, do Black Glover, mano. Eu adoro, mano, o Black Glover. Teve o rap do Aça também, rap do... 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 Enfim, é muito vale a bagarar aí. Inclusive, se vocês quiserem outros reacts dele aí, mano, comenta muito, mano. Mas tem que comentar muito, assim, ó. E Lex Clash é nóis, mano. Tem vários... vários canais, não. Vários reacts teu no meu segundo canal, Nerd Depressivo. Inclusive, tu segue ele lá, mano. E eu já vou deixar um convite aqui pro Lex Clash, né, mano? Eu tô fazendo um talk show aqui nesse meu canal principal. Que se chama Nerd Talk Show. Que é uma entrevista, mano. Um bate-papo. Então, fica o convite, mano, pra te ser um dos influenciadores. Por enquanto, eu só tô reunindo a galera pra fazer cada episódio, né? Do Nerd Talk Show. Vai ser um influenciador. Tu tá convidado, mano. Enfim, me chama no Instagram lá, se tu quiser, mano. Rafa Nunes. Na moral, ou comenta aí que eu te chamo também. Não tem problema. Enfim, já enrolei demais. Deixa o like aqui pro cara, mano. Se tu não viu o canal do cara e não conhece, por incrível que pareça. Vai lá, Lex Clash. Dá moral, deixa o like e é nóis. Vamos escutar. Cara, o look é foda, vai garai, mano. Dá que vir no beat. Não tem problema. Nunca tive aprovação, sempre destratado. Tive de por então, a realeza abaixo. Se eu seguir a vencer, eu vou ser aceito. Sorriso não vou perder. Então eu luto louco desse jeito, é o que me restou. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Preciso batalhar. Seguir a ganhar, pois simplesmente é o que me restou. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Não sei quem eu sou. Sorrindo feito louco, o trovão meu corpo já tomou. Pra mim não dá mais, encontrei minha paz. Pois dessa vez um time inteiro me aceitou. Já mudei demais, sei que sou capaz. De salvar um amigo que já me ajudou. Eu sempre tive um sorriso estampado no rosto. Conhecido como o look do sorriso louco. Um passado complicado, meio nebuloso. Rejeitado pela própria mãe o tempo todo. Reencontrei o meu caminho em meio à batalha. Genialidade pura em cada movimento. Minha mãe me aceitava enquanto eu ganhava. Mesmo depois de ela partir, é isso que eu lembro. No teste eu quase eliminei meu oponente. E por causa disso todos lá me rejeitaram. Parecia minha infância vindo novamente. Mas os toros negros me acolheram e abraçaram. Lá eu nunca fui julgado pelo que eu sou. Mesmo que eu queira só lutar o tempo todo. O meu jeito claro que aos poucos se mudou. E hoje esse novo sentimento é o que restou. Preciso batalhar. Seguir a ganhar, pois simplesmente é o que me restou. Não sei quem eu sou. Sorrindo feito louco, um trovão meu corpo já tomou. Pra mim não dá mais. Encontrei minha paz. Pois dessa vez um time inteiro me aceitou. Já mudei demais. Sei que sou capaz de salvar um amigo que já me ajudou. Hoje eu vejo a mim diferente do que eu era. Tô no bicho e assim estava à sua espera. Alguém que olhe pra mim por aquilo que sou. Que veja que eu tenho um sonho que me motivou. Que eu sou o relâmpago que escuro iluminou. Que diante do perigo nunca recuou. São tantas memórias que eu guardo no meu peito. E não importa o que eles façam, nunca irão tirá-las de mim. Posso ser realmente louco, faço do meu jeito. Protejo quem ama, toque neles e será seu fim. Eu posso ser só mais um louco sorridente. Eu posso ser só mais um louco por batalha. Mas hoje eu canto só pra te deixar contente. Porque eu sou parte daqueles que ninguém cala. Let's Clash! SRH! É isso aí, clã! Tamo junto! A dobreza vem de dentro, é o ato de ajudar. Deixa o like e compartilha. Se inscrever é o que restou. Não sei quem eu sou. Sorrindo feito louco, um trovão meu corpo já tomou. Pra mim já não dá mais. Encontrei minha paz. Pois dessa vez um time inteiro me aceitou. Já mudei demais. Sei que sou capaz. De salvar um amigo que já me ajudou. Sensacional, mano. Eu adoro, sinceramente. A mensagem que ele deixa ali. Pra ajudar o outro, mano. Então... É sensacional, mano. Let's Clash... Enfim, mano. Pelo amor de Deus, aceita o meu convite pra entrevista, mano. O que eu vou fazer, o quadro Nerd Talk Show. É nóis, mano. Eu quero saber a tua história. Eu quero contar pras pessoas. Por que que tu faz isso, mano. Porque é demais. É sensacional, mano. Essa música... Cara, a hora que eu... Não sei se tu viu. Eu tô arrepiado. Mas não vai aparecer aqui, mano. Eu tô arrepiado, mano. Eu sou peludo, mano. Então dá pra ver direito. Enfim, mano. Eu vou reagir ainda ao rap do Julius Nova Crono. E rap do Ick, mano. Fiquem ligadinhos aí. E se vocês quiserem outro rap do Lex Clash aí. Comenta aqui, mano. E eu já convido a todo mundo pra dar aquela moral pra mim também. Que a gente tá tentando chegar aos 20 mil até o final do ano. Então... Tanto o Lex Clash, né, mano. Deixa teu like aí também. Se inscreve no canal pra ajudar, mano. Se puder convidar teu público pra ver os reacos aí que eu tô fazendo. Vai ajudar a bagarar. Então, sem mais enrolação, deixa teu like. Valeu. Falou. E, mano, pede mais. Valeu.